E os alunos das escolas públicas tiveram uma aula diferente e muito bacana, participando da mostra de documentários sobre meio ambiente no auditório do Sesc Centro. A iniciativa faz parte do projeto A Escola Vai ao Cinema, e que exibe vídeos educativos da série Educação Ambiental à Viva, e que gerou um debate sobre o futuro do meio ambiente. A escola vai ao cinema, e o filme em cartaz era um vídeo documentário exibido com a intenção de construir uma geração consciente, momento em que o Sesc levantava a bandeira para uma sociedade sustentável, e os alunos reconheciam os riscos pelo qual passa a humanidade. Vai lá, desmata, tira areia dos rios, aí acontece aquela enchente de distância, e sucessivamente. O que é que acontece? A gente faz, mas não é o suficiente, e eles não se conscientizam disso. Morrer afogado por enchentes, ou ressecado pelo efeito estufa, presume-se na destruição da própria espécie humana. A mostra aguçou o olhar para os danos da era industrial, onde a consciência ecológica começou a ficar em segundo plano. Despertar uma consciência ecológica, uma consciência de que a população, ela pode participar também, inclusive não comprando determinados produtos. Eu acho que é importante essa conscientização, e que ela parta da escola, que ela parta de instituições como o Sesc, que trabalha muito essa perspectiva da consciência do indivíduo. O filme documentário revela que desde a virada do século, o consumo aumentou dez vezes mais, e enquanto o homem capitalista brinca com as forças do universo, a camada de ozônio pode se corromper a qualquer hora. Em 1864, o presidente Lincoln aprovou uma lei para preservar o vale em Yosemite. O objetivo era proteger as gigantescas sequoias que estavam sendo exploradas. Em debate com os alunos, o professor de biologia de uma escola pública, concluiu que o filme mostra o poder destruidor da natureza. Ratificou que é importante mostrar que quando o homem utiliza os recursos, sem repor ao meio ambiente, as consequências são devastadoras. Esse tipo de discussão leva ao debate, ele é salutar, porque ele eleva no espírito do aluno mais uma vontade de tentar fazer aquilo que a gente tem recomendado em sala de aula e que eles passaram a ver agora nesse documentário. O coordenador do projeto da mostra, Meio Ambiente, sorteou brindes para os alunos que assistiram a mostra. Agradeceu pela participação ativa durante as discussões e lembrou que o simples ato de não jogar o lixo nas ruas pode contribuir com o futuro das próximas gerações. O Sesc, no seu trabalho com o cinema, tem essa preocupação de trazer o estudante, o professor, e a partir dessa mostra que nós fizemos, de 1º a 5º de junho, mostra meio ambiente e convites educativos, é justamente trazer uma discussão no ambiente escolar para que a gente possa, de certa forma, ter uma sociedade mais sustentável. Obrigado.